Bem, antes de mais nada, se inscreva aqui no canal se vai achar muita coisa legal sobre doença de Crohn e curta o vídeo que assim vocês me ajudam a divulgar esses conhecimentos. Então, a doença de Crohn, ela tem um fator genético sim. Muitas vezes a gente vai encontrar na família, em até 30% dos casos, uma associação genética sim. Pode ser com a própria doença de Crohn, mas também com outras doenças, como a retocolite ulcerativa. Agora, a doença de Crohn é uma doença multifatorial. Então, além do fator genético, tem o fator ambiental, que é muito importante. Não se isolou, até hoje, uma causa única. Então, não dá pra definir um único fator que vai determinar aquela doença. Então, a pessoa ter esse histórico genético não quer dizer que ela vai manifestar. Tem estudo também que mostra que gêmeos monozigóticos, que são aqueles gêmeos que a gente chama de gêmeos idênticos, eles têm uma tendência a ter um tipo de flora muito parecida, que é uma flora bacteriana determinada pela genética, mesmo que eles não tenham a doença. E já tem vários estudos que associam o tipo de flora à doença inflamatória intestinal. Você vê, a genética vai determinar o tipo de flora e também o risco da doença. Mas a gente pode atuar no fator ambiental. Então, se a gente tiver um estilo de vida saudável, uma dieta menos inflamatória, a gente vai ter uma chance de prevenir, de evitar que desenvolva essa doença. Agora, os estudos com doença de Crohn-Retocolite serativa, exclusivamente de dieta, eles são estudos que muitas vezes decepcionam. Então, eu já fiz um vídeo sobre a dieta nessas doenças. Não deixa de assistir, lá você vai achar muita coisa legal. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Clica aqui pra se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho